Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal de Bali. Ora, eu sou a Valentina e no vídeo de hoje vou experimentar esta paleta da Too Faced Gingerbread Extra Spicy. Eu até já tenho vergonha de dizer, mas eu comprei o ano passado, isto em outubro, e ainda não tive a oportunidade de brincar nem de fazer nada com esta maquilhagem. Então, eu decidi então hoje fazer uma maquilhagem de olhos com esta paletinha que é assim super bonita. Já havia a Gingerbread e agora esta é a Extra Spicy que lançou no final do ano de 2019. A paleta está assim completamente nova, nem swatches eu fiz das cores para ver. E então, pronto, é se vocês não querem perder, eu vou fazer dois locos diferentes usando esta paleta e vou dizer aquilo que eu acho da paleta e também vou fazer os swatches das cores para vocês verem. Por isso, já sabes, se não queres perder nada, continua a assistir o vídeo até ao fim, gostezinho, subscreve-te no meu canal se és novo ou se ainda não fizeste. Se não queres perder nada, já sabes, carregas na campainha, assim todas as vezes que eu publicar o novo, tu serás notificado e poderás ir ver para não perderes nada daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal Valentina e Bali Beauty. Ora, então, eu vou começar, vou mostrar os swatches das cores, porque assim também é uma maneira de eu depois ver as cores, mais ou menos para escolher para fazer dois locos diferentes. Ora, aqui estão as primeiras seis cores da paleta. Temos aqui um matte beige, um shimmering beige champagne, um matte rosa, um matte café com leite, um matte alaranjado salmão e um shimmering castanho. Aqui estão os swatches das outras seis cores da paleta. Temos aqui um shimmering rose gold, outro shimmer, assim, castanho, mas ele tem um toquezinho de glitter. Este aqui, que é um cor tijolo, um shimmering, assim, dourado, escuro, um matte, assim, no tom mel, amarelo, e um matte chocolate. Então, deste lado temos as seis cores. Então, temos um matte, assim, um rosa, muito clarinho, pêssego, um shimmering dourado, escuro, um matte castanho, um matte, assim, cor de framboesa, um matte, assim, não sei muito bem esta cor, entre o castanho e o vermelho, e, assim, este é, tipo, um preto com reflexo azul, vocês não vêem muito bem. Ele até aparecia no pan, parece... deixa eu ver se vocês conseguem ver. Parece, assim, azul. Mas depois, tipo, não transfere, assim, vê-se um shimmering ali diferente. Assim, a nível de swatches, a paleta tem sempre o cheirinho característico da Too Faced, os mattes, assim, são muito cremosos, tem aqui alguns metálicos, que é, assim, enquanto a gente põe o dedo, eles notam-se macios, assim, sudosos, e que tenham, assim, uma boa pigmentação de cor. Mas depois, também tem aqui outros que, assim, têm a textura muito seca. Uma pessoa, quando coloca, assim, o dedo, nota-se que é, assim, aquele seco, que não sai bem a cor tanto, mas pronto. A nível de swatches, é, assim, tem... é uma paleta, assim, bastante razoável, cores com várias alternativas para fazer looks. Coloquei uma base para os olhos, esta da NYX Eyeshadow Base, então eu já a coloquei na minha pálpebra. A paletinha também vem aqui com um livrinho de instruções, que tem três, quatro looks diferentes, ou seja, se é tudo muito parecido, se calhar vou usar ali o preto, mas não, eu vou seguir a minha onda. Sei que eu quero muito usar aquela cor preta, quero ver como funciona esta cor, como funciona a minha pálpebra. Começar, vou fazer duas, dois olhos diferentes. Começar por esta cor, Plenty of Dough, e vou aplicar cá por cima. Agora vou vir com este, a cor Ina Pinch, colocar logo abaixo. Fazer zoom in. E agora vou vir com este cor, que é o Cookie Call, o castanho chocolate. Aqui no canto externo. Aparece muito bem, são pigmentadas, por isso vocês só coloquem um bocadinho e esfumem, que elas são mesmo muito pigmentadas. Já vou vir com a cor Ina Pinch, e já vou esfumar aqui por baixo. Vou vir com a cor Candy Queen, este aqui em metálico. Vou aplicar na pálpebra. A cor é muito bonita, tem assim um, parece um duo chrome. Não conseguem ver na câmera, mas ele tem um pigmento refletivo muito bonito. Então, esta primeira cor, a Cookie Butter. E vou aplicar aqui. Volto com aquela segunda corzinha aqui, só a estar uma esfumadela. Também venho com a cor Vanilla Waffers, este matte, beige. E vou iluminar aqui a pálpebra. Vou aplicar um bocadinho do castanho, chocolate. Só muito ligeiramente, e vou esfumar só o cantinho externo. E volto com a cor Ina Pinch, e esfumo por cima também. Mesmo a sombrinha, beigezinha, matte, vou iluminar aqui o canto do olho, clarear. E agora vou já passar para o outro olho, e depois acabo com os, o lápis de olhos, a máscara e isso tudo. Ora, eu agora quero usar o preto. Vou ir com esta cor, o Soft and Sweet, que é este assim rosa. Vou aplicar aqui, por cima do osso da minha pálpebra. Eu na minha pálpebra, como eu tenho a pálpebra caída, não é? Já tenho que ir muito para cima, porque senão não se vê. Por isso que eu começo muito em cima. Vou vir com a cor Hot Tamale, que é assim, aquela frambuesa. Vou logo abaixo. Já vou vir com a cor Bermeguinha, também frambuesa, e vou arrastar também o meu olho por baixo. Vou aplicar a cor preta, então, naquele azul. Se vocês não vêem, ele fica preto. Tem um reflexo de Jesusinho, azul petróleo. Também vou vir escurecer um bocadinho aqui o olho, o canto, debaixo. Dar assim um efeito mais smokey. A cor do Bermeguinho, do Frambuesa Hot Tamale. Vou dar mais uma esfumadela. Com a cor Half Baked, também este dourado. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu não gosto. Ok, não gosto, mas agora está. Vou só alinear aqui. Uma outra, que não é isto que eu quero. Vou aplicar a Lich de Spoon, esta, aqui no canto. E esfumar bem. Para disfarçar aquele dourado. Então, volto com aquela cor, o dourado Half Baked. E vou dar aqui uma esfumadela no canto. Assim, arrastar para ali. Esfumar bem isto. Alongar isto mais para fora. Com o vermelho. Agora, também no ossinho, vou aplicar a cor Lich de Spoon, também. E também no canto interno. Aqui neste toalho, vou aplicar a cor Butterscotch, este assim amarelo. E vou dar aqui uma esfumadela bem ligeira, por cima desta cor. Para tirar um bocado o tom alaranjado, para não se notar tanto. Para não ser tão parecido com este. Também, então, venho e vou aplicar também este amarelo aqui. Agora, vou delinear. Este olho daqui, vou iluminar o olho com este lápis de Rimmel Scandalize. Na cor 05 Nude. Só para, como do outro lado, vou delinear com cor preta neste para ser diferente. Ora, neste eu vou ir também, ali, ou seja, parece logo o olho muito maior. E vou delinear com o lápis de castanho. Vou fazer o risquinho com este lápis de Essence Eyelined Pencil. Ou seja, ele mouse se nota aqui, por cima destes castanhos. E aí, vamos lá. Estou aqui, tipo, o Foxy Eye. Então, abrir aqui, colocar aqui a sombra para o canto, reta. E aqui mais para cima. Do outro lado, vou delinear com preto este gel da Elf em creme. Aqui, eu não vou arrastar tanto, porque eu já tenho ali, notam, um preto da sombra, dourado. Deu vermelho, então eu vou fazer só assim até ali chegar ao douradinho. Agora vou aplicar a máscara de pestanas e volto já. Então, é este o resultado do meu look. Um bem smokey, bem comprido, alongado, esfumado. Outro mais natural, mas com o estilo Foxy Eyes, mas em castanho. Neste olho, eu coloquei a máscara preta em cima e máscara castanha. Eu usei a máscara castanha da Colourpop na parte de baixo e a da Maybelline Lash Lift na parte de cima. E aqui também apliquei a máscara de pestanas preta, de Maybelline Lash Lift, mas apliquei duas camadinhas deste olho para parecer mais natural. Só apliquei uma camada. Ou seja, isto são as minhas pestanas, não são pestanas postiças. É isto então a minha impressão. Os meus dois loucos diferentes. Com a paleta Too Faced Gingerbread Extra Surprise. Já estava mais do tempo de que fazer, experimentar esta paleta. Ora, é assim, eu gostei da paleta. As cores são pigmentadas, esfumam-se bem. Tem aqui uma ou outra sombra que não me impressiona muito. O preço também é assim dentro do normal das paletas, não é de marcas caras. É assim, razoável. Eu gostei muito da paleta. Eu gosto muito das sombras... Das paletas de sombras da Too Faced. Acaba por ser uma das minhas preferidas devido à performance delas. Claro, como em todas tenho uns fails. Há umas cores que não funcionam tão bem. Mas então é isto. Ora, digam-me aí nos comentários com qual look... Qual dos dois vocês gostam mais? Eu já sei que vão todas ir para este. Por ser mais natural. Eu sei, mas... Pronto. O resultado do meu look. Espero que tenham gostado. Subscrevam-se. Gostezinho. E espero por vocês no meu próximo vídeo. Mua! Mua! Abertura